Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Tem duas coisas aqui. Não vou dizer que Saúl era um mau estrategista, mas eu tiro que... Primeiro assim, não dá pra você ir contra alguém que está com Deus. Não tem como. Ele podia fazer o que ele quisesse, não ia ter o que ele fizesse contra Davi. E segundo, cara, ele errou quando ele deixou o medo de tomar conta. Perdeu o controle, começou a tomar lesão idiota. Toma minha filha aqui, vai lá. Caraca, o cara foi o único que conseguiu matar o gigante, entendeu? Ele começa a errar no processo de tomar decisão, porque a emoção começa a contaminar, cara. Sim. Então assim, erros. E aí, o exílio de Davi, enquanto ele fugia de Saúl, foi um período muito importante, não apenas em sua vida pessoal. Davi fugiu, cara. Daí fugiu porque viu que estava ficando insustentável. Ele ia morrer. Não tinha como. Durante o período de exílio, Davi passou por dificuldades e provações. Mas ele também experimentou o cuidado do Senhor e desfrutou de uma ascensão providencial. Ao mesmo tempo, Saúl enfrentou a rejeição do Senhor e caminhou de forma irreversível para a sua ruína final. A esposa de Davi, que era filha de Saúl, o ajuda a escapar dos soldados que seu pai havia enviado para assassinar Davi. Davi foi a Ramá, atrás de Samuel. E Saúl o seguiu até lá. Davi fugiu e foi procurar Jônatas. Jônatas, então, faz mariança com Davi para ajudá-lo a fugir, caso seu pai estivesse pensando em matá-lo. Davi passou um longo tempo fugindo de cidade em cidade e Saúl foi seguindo e matando aqueles que o ajudavam. Dia após dia, Saúl o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Conta um pouquinho, Rodrigo, dessa lógica. Porque assim, Davi fugia, Saúl ia atrás. Aí tinham várias situações. Aí Deus, a leitura, pelo menos o que eu entendo, Deus entregava Saúl na mão de Davi. Lá, numa caverna. Não, numa caverna. Aí está lá com a capa. Vem Davi, tum. Arranca o pedaço da capa. Falando, eu vou matar ele. Conta bem um pouco desse conflito e o que a gente pode tirar de toda essa lógica dessa perseguição aqui. Até a gente chegar no momento da morte de Saúl, aí eu pedir um pause para eu poder continuar aqui. O Saúl é interessante, porque na psicologia, amor e ódio são dois elementos muito atrelados. Você ama quem você odeia. Porque quando você está apaixonado, você só pensa na pessoa, você só vê a pessoa, você só respira a pessoa. Você perde o apetite por causa dela, você ganha o apetite por causa dela. O ódio é a mesma coisa. Você fica pensando tanto que a pessoa, tanto, 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 que às vezes, assim, você não respira outra coisa. E o Saúl, nessa época, esqueceu as funções de rei. Esqueceu as funções militares. Esqueceu as obrigações que ele tinha como monarca. O negócio dele era destruir Davi. Virou uma obsessão. Você vai percebendo um crescendo na história bíblica de obsessão. E o relato é, Davi vem para cá, Saúl vai atrás. Por isso que Davi teve que ficar entre os filisteus lá, como eu falei. Porque era o único lugar onde Saúl não poderia ir. Esse episódio da caverna que você descreveu, que aconteceu lá no Enged, ele é muito até cômico na Bíblia. Não sei quantos em casa conhecem. Porque a Bíblia fala que Saúl estava no encalço de Davi e descobriu. Tinha os batedores, tinha a inteligência. Na época tinha a inteligência, né? Olha, tá ali e tal, ouvi falar. O rastreador passou. E eles dormiam no campo. Então lá no Enged é um lugar no deserto ali da Judéia, onde você tem um manancial de água no meio do deserto. É um lugar muito gostoso. Não sei se você chegou aí lá no Enged. É muito gostoso ali. Você tem um calor, às vezes, no verão, de 40 e tantos graus. Quase 50 graus. E ali você tem aquela água brotando da peste. E tem algumas cavernas ali. A Bíblia fala que Saúl entrou numa dessas cavernas. É a expressão que aparece na Bíblia, o eufemismo é para cobrir os pés. Cobrir os pés, na verdade, é defecar. Ainda doido essa expressão, cobrir os pés. Porque você tira a túnica. Ah, você tira aí. E quando você vai tirar aqui em cima e agachar, ela cobre o pé. Que loucura. E só que quando ele vai... É hoje, né? Você tira a casa e ela fazia isso na caverna. Exatamente. E Davi estava mais ao fundo da caverna. Davi estava mais ao fundo da caverna. O cara não pode nem cagar em pai. Exatamente. Aí a Saúl estava lá fazendo o download dele, tranquilo. Davi viu. E a capa do Saúl estava assim. Davi cortou um pedacinho da capa. Quando o Saúl terminou o serviço ali, que ele sai, o exército dele está lá fora, Davi sai atrás. Ei, Saúl, olha aqui, olha. Olha aqui, está reconhecendo esse pano aqui. Pedaça a sua capa. Eu podia ter te matado. E não te matei. Porque eu não ia levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ali ele matou Saúl. Moralmente. Desmoralizou Saúl diante de todo o exército de Saúl. Ele não precisou fazer nada. Desmoralizou. E ele ainda foi fiel, ele e Davi, àquela parte que eu falei da moralidade dele. Lembra que eu falei assim, eu vou assumir o poder, mas não é a todo custo, de qualquer maneira, é por etapas, é de maneira... Eu não vou matar você. Eu posso ser o garotinho ruivo, mas enquanto você está no trono, assim como Deus me colocou, foi Deus que colocou você. Então é Deus que vai te tirar. Aí Davi colocou um princípio aqui que eu acho que se aplicarmos na vida, a gente vai ter boas vitórias sobre quem se levantar contra nós. Deixa o peixe morrer pela boca. É igual o hater da internet. Eu já tive vários haters, com certeza vocês tiveram haters também? Não, a gente imagina. Imagina, né? Tranquilo. Aqui é só um pessoal tranquilo. O hater, ele tem um padrão muito parecido. Primeiro, o hater é previsível. Muito previsível. Segundo, ele é bem Saúl no sentimento dele, muita inveja. Porque pode olhar, dificilmente você vai ter alguém detonando aqui com o PrimoCast que tem uma conta com 3 milhões de seguidores. O cara que vai fazer um vídeo, resposta a você, é o cara que está lá com 30 mil seguidores, 20 mil, isso de sucesso. Então já começa por aí. Saúl matou mil, Davi matou 10 mil. Mesma coisa. Segundo, quando ele fala coisas contra você, não fica rápido em querer dar resposta, não. Deixa. Ele vai testar a sua paciência. Ele vai fazer um vídeo, ele vai fazer dois, ele vai fazer três. Ele vai ficar botando robozinho para ficar respondendo comentários. Quando alguém comenta, nossa, que legal aquela palavra. Legal nada. Você sabe disso, disso, disso. Daqui a pouquinho, você nota que o próprio pessoal da internet começa a malhá-lo. Você não precisa responder nada. Daqui a pouquinho, ele mesmo cansa e morre sozinho e some. Vários vieram e sumiram. Agora, o dia que você começar a dar atenção demais, dar picadeiro para maluco, aí você deu o palco que ele precisava. Davi não ia fazer isso. Então ele deixou o próprio Saúl se autodestruir. Como foi? Tanto é que, já que você falou para parar na morte de Saúl, não sei se você quer chegar à própria morte ou só o episódio, tem até uma aparente contradição, porque, dependendo como você lê a Bíblia, parece que o Saúl se mata, parece que o Saúl foi morto. É porque, na verdade, ali o paradoxo Bíblia é de propósito, porque quando a pessoa está mal resolvida consigo mesma, imbuída de ódio, de coisas que não pertencem a Deus e vingança e ódio e outras coisas ruins, faz mal para si mesma. Ela se mata ou potencializa a sua morte através dos outros? Ela potencializa a sua rejeição. Então é hora de nós nos perguntarmos aqui que papel eu estou representando, de Davi ou Saúl? Eu estou culpando todo mundo, eu mesmo estou acarretando para mim a desmoralização, o descaso, a derrota. Eu estou acarretando para mim,